E é GENETIM! belezinha! Gente, estamos aqui agora no lugar que é bem conhecido talvez por vocês que assistem aqui comprando no Youtube, pra quem não conhece esses aqui basicamente são o GAPON ABANDONADO e a STORE DUNA, que se fala em inglês onde basicamente os americanos que são muito consumistas, eles compram. Corso de todos. Mas a maioria é muito consumista. Eles basicamente quando não tem mais espaço na casa deles pra guardar as coisas deles, eles alugam tipo uma caixinha dessa aqui, tá vendo? Tem um monte, né? E aí eles pagam o valor, não sei se é anual ou semestral, não sei. Aí eles pagam o valor pra eles terem uma garagem e guardar as coisas deles. Só que aí, quando vence esse período e eles não pagam, aí basicamente vai pra leilão. Então a gente ganhou um leilão de uma dessas caixinhas, um desses japonês. E aí eu paguei nele 30 dólares e aí eu posso, né? Tudo que tá dentro dessa caixinha é minha. Então vamos entrar agora e ver o que que a gente tem. Tomara que a gente ache algo bom, né? Pelo menos valeu os 30 dólares que eu paguei. Olha só, gente, como é gigante, olha. Todas essas caixinhas aqui estão alugadas por alguém. A nossa é um pouquinho diferente, ó, porque a nossa é dentro dessa portinha aqui. A nossa é pequenininha. Mas vamos entrar lá e ver o que que tem, gente. Tô ansiosa. Como é meio sujo, a gente vai deixar a Luna assim no carrinho, perto da gente. porque, né? Normalmente esses negócios ficam fechados por tanto tempo, então eu não vou deixar as crianças tocar. Aqui a gente tem luvinha pra me colocar. A gente não ficar tocando muito nas coisas, vamos ver o que que tem. Mas é aqui no fundo, olha que medo. É o que tem, gente. Você acha que tem algo bom, baby? Ah, tô com medo. Pera aí, espera por mim, gente. Olha isso, tá vendo? Como o nosso é pequenininho, o meu pai já tá abrindo. Os ansiosos. Que bom que temos isso, né, olha? Ai, ó, isso sim, olha. Olha, o menino esperto, ele pegou o flash lá, a lanterna. Abre mais. Parece ser lixo. A maioria das coisas é mesmo, deixa eu ver. Nossa, é pequeno, né? Ó, gente. Vamos ver se se toca. Será que funciona? Precisamos de bateria. Ah, mas será que tem cabo pra carregar? Ah, tá funcionando? É, parece que. Olha. Agora... Aumenta o volume. Uou! Aê! Vem, filho. Tudo isso aqui é nosso. Ai, que legal que funciona, baby. Tá um pouquinho quebrado. Tá um pouquinho quebrado? Uou! O Oro perguntando, pode levar pra casa? Pode, filho. Tudo que tá aí é nosso agora. Olha só esse capacete com a lanterna. E tá funcionando a luz, né, baby? Ah, legal. É fraquinha, né? É uma luz vermelha, não sei o que faz. É uma luz vermelha, não sei. Vamos testar quando tiver... Ah, não é muito luz, não. É. No escuro a gente vê como que é. Mas, ó, vamos dar uma olhada o que tem aqui, gente. A luz ali é meio ruim, ó. Nós vamos ver. Muito bom, Zika. É boa essa fotinha. É de uma marca de uma mulher bem famosa aqui nos Estados Unidos, ó. Ah, legal, gostei. Ó, isso, Rafa. Isso é um frisbee de golf. Ah, como assim, frisbee de golf? É, eles tem... Eles tem, like, little cages, e você coloca em um cage. Ah, é? É. Nossa, eu não cantei, não. É algo americano, não acho. Nossa, que engraçada. Tá bem exiginho, mas dá pra brincar, né? Então tá, a gente vai fazer assim. Vamos fazer uma pilha de coisa que a gente vai levar, uma coisa que vai doar, e uma pilha de coisa que é lixo, tá bom? Porque às vezes tem muito lixo também. Olha um quadro, que bonitinho. Diz, ó. Deus abençoe esse lar. Olha que fofo. Mas, ó, gente, deixa eu mostrar tudo o que tem aqui, ó. Dá pra vocês verem mais ou menos o que tem, ó. Mas eu acho que não tem tanta coisa ruim não, né, baby? Eu acho que a gente vai achar umas coisas legais. Eu acho que vai valer apenas 30 dólares. Vamos ver o que tem, ó. Ok, temos isso. Isso, uma carteirinha. É uma carteirinha, tá vazia. Tem que sempre olhar os bolsos, porque às vezes, né, ó. Mas, ó, essa carteira tá vazia. Roupa suja, roupa suja. Muita roupa suja, né, ó. É meio estranho. Vamos deixar, então, essa pilha tá fedida também, gente. Nossa, eu não sei quem o pessoal guarda roupa suja aqui nesses negócios, né? O cestinho eu vou usar, porque é um cestinho bom, ó, pra roupa suja. Mas as roupas estão fedidas. Ó, isso daqui é um negócio de gelo. Então, vai pra pilha de lixo. Ó, muito bom. Gostei, gostei. Deixa eu ver. Só tem besteira nessa história já. Já achamos os óculos, ó. A gente tá olhando aqui agora, gente. Nessa sacola. Vamos ver o que tem dentro da sacola. Mostra tudo. Um livrinho. Um luva. Óculos. Mais óculos. O que mais tem? Ai, meu pai. O que mais tem aí, gente? Ah, uns produtinhos de beleza? Para limpar os sapatos. Ah, é? Negocinho de limpar o sapato. Ó, tem... Ó, umas moedinhas aqui, ó. Ó, dinheiro! Dinheiro! Dinheirinho. Achamos as nossas moedas. É, filho. Tudo a gente vai limpar e depois a gente vê. Talvez tem dinheiro ainda, né? Será? 25 dólares, talvez... Quem sabe, né? Um gift card isso aqui. É, isso aqui é no restaurante chamado Chili's, né? Pausa aqui. Mensagem do futuro. Vamos pausar para mostrar para vocês. O meu merida acabou de descobrir. Olha aí. Mostra para eles. Tem dinheiro ali. Quanto é que tem? 25 dólares. 25 dólares. Esse daí é um cartão de presente, né? Que eles chamam de gift card. É de um restaurante muito gostoso aqui nos Estados Unidos. Chama Chili's. Então a gente vai comer lá na coca-dia. Tem três opções para esse restaurante diferente que você pode escolher. Ah, é? Ah, que legal. Já valeu a pena. Já faz um restaurante já. Vamos continuar com o vídeo. Então é isso, gente. É isso tudo que tem aqui nessa sacola. A gente vai olhar com mais calma depois. Mas por enquanto tem uns óculos aqui, ó. Olha só os óculinhos. Olha que coisa engraçada. Até para usar para o Halloween, né, Bebe? Tem muita coisa aqui. Olha, gente, o que tinha aqui também, ó. Uma caixinha de som da Sony, tá vendo? Não tá sujo nem nada. Não sei se funciona, né? Mas tá aí uma caixinha. Aqui, ó, temos um... É pasta de dentes. Olha, e a escova ainda. Que esquisito que a pessoa... É, as pessoas guardam umas coisas muito estranhas, né? Ó, isso daqui é uma bolsinha térmica, né? Com um zíperzinho. Dentro dessa sacolinha aqui tem mais. Tem essa bola também. Bolinha inflável. Olha isso. O que é isso, Bebe? Tá dizendo Microsoft, tá vendo? Microsoft. É esse hard drive que você usa com Xbox. Ah, sério? Xbox 360. Tá dizendo isso? Sim. Onde? Ah, é, ó. Xbox 360. Uma coisa de vender um videogame de Xbox. É para memória, né? Ah, alguma coisa assim, não sei. Ah, que legal. Uma peça para Xbox talvez dê para vender. Isso de Lady Gaga. Ó, o CD da Lady Gaga, gente. A meta, gente, é tentar achar algo valioso, né? Normalmente nesses galpões abandonados assim, você quer achar, você paga, né? Paguei porque essas coisas não são minhas e a gente tenta achar algo valioso para poder ter um pouco do dinheiro de volta, né? Ou então algo que a gente vai usar. Mas enfim, tá bem fofinho esse CD. Bem legal. Por enquanto estamos achando umas coisas legais, gente. Não me arrependi até agora. O que mais? Ó, mais uma sacolinha. Nossa. Olha como é engraçado o fio dental daqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não sei se tem assim no Brasil, né? Mas olha só, isso aqui é o fio dental. Tem o convencional também, gente. Mas esse daqui é um dos estilos. Mas, ó, tem mais coisas aqui, ó. Muita coisinha de higiene pessoal. Muito lixo, ó. Quem é que paga um espaço para guardar papel higiênico sujo, meu pai? Olha isso. Ainda bem que eu trouxe luva. Tem umas coisinhas meio nojentas. Então, kitzinho de costura. Muita coisa, né, Órion? Olha, um óculos. Não sei que marca que é essa. Não sei se é uma marca, mas tá quebrado também. O que mais tem aqui? Muito produtinho de higiene pessoal, tá vendo? Muita coisinha de higiene pessoal. Mais óculos. Nossa, olha o tamanho desse óculos, gente. Gigante. Olha isso. Um monte de óculos. Isso é para fazer exercício de óculos? É, uma corda para pular. Novinha, ó. Legal. É, olha a hora para a gente brincar de pular corda. Legal, né, filho? Olha essa mochila. Ele tá ali animado. Ai, que bonitinho. Uou, olha só tudo que tem dentro dessa mochila de criança, gente. Olha o Hulk. Que medo, meu. Vários super-heróis. Olha que legal. Tem um monte de brinquedo, gente, ó. Nossa, a pessoa gostava desse negócio, hein? É, eles têm... Tem pessoas que têm como conexão dessas. Ah, é? Pode vender. Depende se é algum que é raro ou algo assim. Aham. Pode vender. Ai, que legal. Olha que bonitinho do Woody. Ai, coisa fofa. Eu sou apaixonada pelo Toy Story, gente. Mais outros. Mais, ó. Nossa, tá a pessoa apaixonada por... É isso aqui. Vamos ver o que mais tem. Olha que louco, gente, essa máscara aqui, Mid. É umas coisas meio bizarro, né? Algum brinquedo. Ah, um brinquedinho de cartas. Sim, é. Os sapatos. Uau, olha o tamanho da botina, gente. Tá novinho. Olha. Sim. Uau, novinho, baby. Deixa eu ver. Eita, não. Esse é grandão, hein? Olha. É, gostei. Enorme. Nem no meu marido cabe isso aqui. É muito grande. Para fazer... Ah, para pintar a cara. Essa pessoa era meio artista, né? Gostava de música, de fantasia, essas coisas. E outro. Uou, mas... Ô, legal essa máscara do Homem-Aranha. É, sim. E não é baratinha, não. É um material bom, ó. Tá vendo? Material pesado. Legal. Uma bolinha de tebal americana. Mais uma bolinha, ó. Ah, tem bastante coisa legal. Tô feliz. Já valeu apenas 30 dólares. Olha. Isso é a Bíblia. Ah, que legal. Se eu não ver a Bíblia. Se eu não ver a Bíblia. Ah, é? Legal, né? Parece videogame, mas é a Bíblia, filha. A palavra de Deus. Falando de Jesus. Não, você vai ver. O outro tá pensando que é videogame, ó. Olha, uma... Saco de dormir, né? Mas tá um pouco o cheiro estranho, né? Ó, a Luna. Tá curiosa. Tá só olhando, né, Luna? Falando, o que meus pais tão fazendo esses doidos? Já tá comendo. A gente deu o biscoitinho pra ela, né? Fica esse aí. Tá tirando. Ó, tem uma mantinha aqui. Mas vai pra doação, né? Ó, a maioria das coisas a gente vai doar, né, gente? Só vai trazer o que realmente a gente precisa. O que a gente vai usar. Pra não ficar acumulando coisa em casa, né? Mas, ó, muita roupa. Roupa de homem. Eu acho que era de um homem, né? Essas coisas. Bastante cheiro de homem, assim. Homem perdido. E também as coisas tão aqui faz muito tempo, né? Eu acho. Às vezes ficam aqui por alguns meses, mas, ó. Só roupa, roupa... Roupa de homem, sapato, ó. Mais um sapatinho. Ele era grande. É, era um rapaz maiorzão. Olha o que tu morreu nessa camisa, gente. É, ele era grandão, é. Bem grandão, mas é da Adidas, ó. Três... Três sexos. É, tipo, um dos tamanhos maiores que existe. Bem grandão. Tem cheiro de suor, né? É, tem sim. Cheirinho de suor. Outra... Ó, a segunda caixa da Sony. O que tem aqui? Ah, eu queria... Eu precisava ter uma dessas, né, Rafa? Um kitzinho, ó. De cortar a unha. Que bonitinho esse kit. Bem fofinho. Limpar direitinho. Bacana. É isso. Olha, eu acho que é uma máquina de tirar foto, né, não? Ah, ou talvez é um videogame? Videogame? Eu acho que é um videogame. É, eu acho que é um videogamezinho, ó. Ó, dá até pra colocar o USB, ó. Tá vendo aqui? Não tá focando. Mas eu tenho entradinha de USB aqui, ó. Parece que é um joguinho, não sei. A gente vai descobrir depois. Parece uma câmera e um jogo. O que mais? Isso daí, ó, os cabos do... Não sei o que é isso. É, acho que é... Talvez para... Bastante lixo, bastante coisinha de higiene pessoal de novo, ó. Tudo novo. É, que engraçado, né, gente? Porque as pessoas guardam nesses... Vendas de usar, nessas garagens. Isso é de Batman. Ah, é? Será? O que que é isso? Não sei, talvez seja para criança, né? Ah, é o espelhinho no carro, né? Põe no carro, né? É, eu acho que sim. Parece que sim, hein? Ah, legal. Isso daqui, ó, é um ângulo bem grandão, tá vendo? Ah, bacana isso aqui. Para poder ver quem está sentado no banco de trás. Oi. De uma cabeça. Ai, que... Vamos ver já, né? Ai, credo, menino. Que medo, ai. Tem nome também. Josefina. Josefina. Olha, credo, gente. Nossa, que cheiro, né? Tem o nome da... Oh, é. I love I... Oxi. Que estranho. Esse daí parece o nome de uma filha da minha amiga, sabia? O que mais tem ali? Mais... Tem uns livros ali, ó. Livros religiosos. É, tá gostando? O olho falou que eu amo esse negócio. Então, gente, para concluir, né? Tudo isso aqui era de alguém. A pessoa pagou para poder guardar as coisas dela nessa caixinha aqui. Só que aí ela parou de pagar. Aí os donos desse estabelecimento, né? Eles colocaram para leilão, porque ela não pagava mais. Então a pessoa perdeu tudo isso aqui, né? Que era dela. Agora não é mais. Agora é nosso. Mas enfim, ó. Bastante roupa. Roupa de homem. Muita camisa, né? Um monte de camisa. Ainda não achamos ouro, não, filho. É uns remédios. Ó, uma lanterna. Uma lanterna boa. Não precisava. Olha só, que legal. Adoro, pequenininha. Ah, legal essa lanterna. Tá boa. Você vê, tem mais alguma coisa aí, baby? Acabou, né? É. Nessa sacola, acabou. Olha, gente. Eu tô num sutiã também. Tá, 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 tá. Boa. Boa, isso é coisa de pôr nos seios, nos peitos. É, um peitão, hein, Latinha. Deus abençoe. Mas é isso, gente, ó. Tudo isso aqui é nosso. Agora a gente vai filtrar aqui e selecionar o que a gente vai levar pra gente, o que vai doar. Ficou animada, gente. Ó, a gente já achou umas coisas bem legais, né? Tô curiosa pra ver o que é aquele controle de videogame e aquela peça do cartão. Acho que é um cartão de memória, uma placa, mãe, não sei o que que é. Do Xbox, talvez, seja algo valioso, né? Pra poder ganhar meu dinheiro de bolo desse galpão do nada pra gente poder comprar mais pra vocês gostarem, né? E é isso, tá? Então põe aí, a gente já se despede. Ó, e tá vaziozinho agora, gente. Pegando nosso tripé. Limpamos tudo. Eu paguei 100 dólares como depósito e aí tem que deixar tudo assim, impecável, tá vendo? Tudo limpinho. Tiramos tudo, que às vezes tem algumas coisas penduradas aqui, né? Mas tiramos tudinho, tá limpinho. Aí depois eu pego o depósito de 100 dólares de volta. Vamos fechar aqui agora. Como não tem nada lá dentro, a gente vai deixar aberto, né? Que a moça falou. E é isso! Olha que lindas montanhas, gente. A gente tá o Porto Sol aqui agora. Terminar com essa imagem linda pra vocês. Muito linda as montanhas de Itá, né? É isso, gente. Terminamos agora. Eu tô com essa cabeça muito estranha. Meu filho tá com medo, coitadão. Mas ó, tá tudo aqui. Mamãe não vai levar pra casa não. Ele fica tranquilo. Mas enfim, gente, ó. Então tá tudo aqui dentro. Nossas coisas. E a gente vai ver o que vai deixar pra gente. Que vai tentar doar, enfim. Mas é isso, gente. Esse aqui foi o nosso primeiro galpão abandonado. O que você achou, baby, dessa experiência com galpão abandonado? Eu gostei de ver o que tem, mas não estou gostando da limpeza dessa roupa com roupa suja. É. Roupa suja. Não sei por que o pessoal guarda roupa suja, né? E lixo também, muito lixo. Mas enfim, pelo menos acham algumas coisas legais, né? E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deixa muito like. E siga a gente também lá na página do Facebook e no Instagram. Arroba Brasílicas, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.